Olá, história da literatura pretenciosa, falando hoje a respeito da produção de texto, o que mudou para o vestibular da Unicamp neste 2020, para janeiro de 2020, aqui direto de Barão Geraldo Campinas, campus da Unicamp, vamos conferir as principais mudanças de o que é importante para fazer um bom texto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto